Olá pessoal, bom dia, bom dia a vocês aí que faz parte do meu canal, bom dia a vocês que estão sempre dando aquela curtida legal para que o canal seja notado dentro do YouTube, né? Eu vejo que eu sou agora um YouTuber, né? Contribuindo para conhecimento, para que vocês tirem dúvidas, né? Na questão de trânsito, né? Me apresentando, eu sou um gestor de trânsito, né? Graduado em educação, gestão e legislação de trânsito, psicopedagogo na questão de aprendizagem prática do trânsito, né? A questão prática para que você entenda por que que você não consegue chegar lá, tá? Por que que você não consegue dirigir um veículo? Então, eu sou um especialista nessa área e esse canal está ajudando muita gente a tirar dúvidas, ajudando as pessoas a dirigir com mais segurança, né? E quando pode, né? A pessoa tem a condição, aí eu vou atender você em qualquer lugar do Brasil, porque eu vou fazer você conseguir dirigir o seu carro apenas no final de semana, tá certo? Você que já comprou seu carro, já penou por aí, contratando diversos instrutores para fazer você dirigir e não ter sucesso ainda. Eu como um psicopedagogo, né? Como um gestor graduado em educação, gestão de trânsito e certificado em coach, vou ajudar você a superar todas as suas dificuldades e encontrar a melhor maneira de você tornar-se capaz de conduzir seu veículo, né? Eu digo sempre que não adianta você ter dez carros na garagem se você não consegue nem dirigir sequer um carro, ok? Então, vamos lá. O que eu venho falar para vocês hoje é como é que anda a situação do trânsito hoje com um olhar na educação. Eu fiz um... dei uma entrevista outro dia aqui na... na TV local, né? Na TV universitária. E o entrevistador me perguntou qual era o maior problema hoje do nosso trânsito. E eu respondi a ele que o maior problema hoje é a educação. Aí o cara já começa a olhar, pensar na educação da escola, né? Assim, primária. A educação, meu amigo, que vem de casa. A educação que vem de berço. A educação que é dada dentro de casa. Então, quando você não educa corretamente o seu filho, né? Ou você não foi educado, porque às vezes o cara diz assim, pô, será que eu fui educado? Né? Será que eu fui educado corretamente? É muito simples você verificar isso. Você respeita a fila, né? Você consegue ficar na sua fila direitinho. Esperar o seu momento, a sua vez. Às vezes você olha assim, aquela fila enorme, né? No supermercado, você tá ali, quietinho, esperando a vez. Né? Então, o que acontece? Isso aí não é uma educação. Agora, por quê? Quando chega no trânsito, quando chega no trânsito, fica aquela coisa que Deus dará. Você vê aquela enorme fila, aquele enorme congestionamento. E você quer fazer uma ultrapassagem. Você quer passar à frente de todos. Se cada indivíduo está ali, parado, esperando a vez para atravessar o sinal, né? O semáforo. E você vai, faz uma fila dupla, porque quando o sinal tá fechado, a via de cá tá parada. Aí você vai, bota aquela cabecinha de lado. Olha assim, tentava eu passar e vou correr o máximo que eu puder e eu vou passar à frente de tudinho. Ou seja, você vai ser o desenrolado. Vai ser o cara mais odiado naquele momento. Porque o camarada que tá vendo você passando assim, ó. Tá vendo que você é um filho da mãe. Que tá passando a vez de todos aqueles. E ainda vai esperar o momento na frente do outro pra pegar a frente dele. Isso aí é ridículo. Isso aí é a prova da falta de educação. Então, esse tema, a falta da educação, é que contribui com o problema do nosso trânsito. Que é justamente esses indivíduos que quando chega lá na frente, ele vai ingressar na frente de outro carro. Muitas vezes o carro não vai deixar ele passar. Aí ele fica na frente, ele fica medindo força. Podendo provocar ali um atrito, né? A outra pessoa já deve estar com um saco cheio, tá esperando ali na fila e você vai, chega junto. Enfim, isso aí é uma das causas, é uma inflação gravíssima você fazer essas ultrapassagens, né? Nessa faixa contínua. Primeiro que você vai ver que tem um momento que a faixa está contínua ali próximo do cruzamento. E você vai esperar esse momento pra você entrar na frente de todos aqueles. Então, pessoal, vamos ficar atentos. Isso aí se chama educação de berço. Tá? Porque você pensa que não, porque ele está cometendo uma infração. Não, mas o cara que comete uma infração, ele está cometendo infração porque desde casa, lá atrás, ele já está acostumado a fazer coisa errada, os pais não caem em cima, passam a mão na cabeça, o avô passa a mão na cabeça. E todos esses menininhos que estão sendo criadinhos aí, vai ser lá na frente um adulto que vai levar consigo todo isso, essa má criação que foi dada. Então, você que é pai, você que hoje está assistindo esse vídeo, que você já é um molequinho desse, está querendo tomar alguma orientação, eu sei que é pesado a gente receber lapada, né? Porque é quando você erra, se você está errando aí, já cometeu esses erros, ou você tem amigo, você tem o teu irmão, ou teu próprio pai, a gente que está assistindo isso aqui, fala para ele, cara, chama atenção. Vixe, olha, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar no trânsito, vamos ter um trânsito correto, vamos fazer a nossa parte, não vamos desanimar, é questão de pensar, se só eu faço os desenrolados, tudo vai passar na frente. Olha, eu quando realmente não tinha educação, a educação suficiente, só depois que eu vim fazer a minha graduação, que eu mudei a minha cabeça. e hoje eu estou passando para vocês um avanço, ajustificando para vocês por que a gente deve mudar, porque eu só mudei depois que realmente eu passei por um processo de aprendizagem diferenciável. E estou aqui, de graça, falando para vocês hoje isso aqui, com todo esse embasamento científico, mostrando a vocês como mudar. Então, esse vídeo realmente é para vocês mudarem, comecem a respeitar, respeite as normas, eu quero ver se você vai pular na fila do supermercado, você está vendo aquele monte de gente na fila do seu carrinho, cheio de compras, você chega com o seu também, eu quero ver se você desenrolado vai chegar e enfiar-se na frente, lá do outro lado, na fila do supermercado, enfim, evite isso, porque o trânsito é a mesma coisa. O camarada está ali com o seu carrinho, esperando a sua vez de passar o trânsito, e chega até o seu destino, aí chega esses desenrolados, mal educados, e entra na sua frente, para poder ganhar um pouquinho de tempo na frente, e contribuindo mais ainda para os engarrafamentos que a gente vê hoje na nossa cidade. Então, vamos se espelhar, vamos ser educados, e esperar a sua vez direitinho, para a gente contribuir com o nosso trânsito. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês, estou sempre aqui, aberto a tirar dúvidas de vocês, sobre trânsito, comportamento em trânsito, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, nesse canal. Vamos interagir aí, que eu estou respondendo a todos, estou muito satisfeito com esse canal, não esquece de dar o likezinho, e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês,